Bom, pessoal, quero trabalhar com vocês o assunto da mobilidade iônica e velocidade de arraste dos íons em uma solução. Então, do que nós estamos falando aqui? Gente, a questão é que se você prepara uma solução, certo? Uma solução de algum eletrólito, por exemplo, temos aqui íons, talvez, H+, talvez seja um eletrólito como HCl, certo? Íons H+, iônios Cl- nessa solução. E aí, a gente vai colocar um campo elétrico aqui, a gente vai submeter os íons a uma condição de movimento, a gente vai, então, vamos pegar aqui um eletrodo, vamos colocar dentro da solução, vamos pegar um outro eletrodo, vamos colocar também dentro da solução e vamos construir aqui, então, uma célula, uma célula eletrolítica, que nós temos aqui um dispositivo, é uma fonte, essa aqui é uma fonte de corrente contínua. Qual é o polo positivo? É a placa maior, representa um polo positivo, então, aqui está o polo positivo, a placa menor representa um polo negativo, certo? E a gente vai conectar, então, aos eletrodos. Assim. Pronto. Fizemos a montagem da célula. O que está acontecendo agora? Bom, você tem uma polaridade negativa aqui nesse eletrodo, certo? E uma polaridade positiva aqui neste outro eletrodo. Em outras palavras, existe uma diferença de potencial elétrico entre os dois lados, entre o lado esquerdo e o lado direito, ou seja, o eletrodo positivo e o eletrodo negativo. Então, a fonte gera uma diferença de potencial elétrico, uma diferença de potencial elétrico que a gente poderia representar delta phi. Onde phi representa o potencial. E aí, os íons, então, isso gera, então, um campo elétrico simbolizado pela letra E. E, tendo um campo elétrico, os íons se movem. Certo? Então, quando eu falo no movimento desses íons, existe dois dois sentidos que eu quero trabalhar para a palavra movimento, ou falar na velocidade deles. Primeiro, existe um movimento que é devido à agitação térmica, certo? Isso aqui está, são partículas a uma certa, é um sistema a uma certa temperatura, as partículas têm movimento devido à agitação delas por estarem naquela temperatura. Esse é um movimento da ordem de centenas de metros por segundo, embora ele não ande centenas de metros em linha reta, né? Ele vai colidir com, cada partícula colide com seus vizinhos imediatos, mas é extremamente veloz esse movimento aleatório térmico em todas as direções. Só que, na prática, a agitação térmica não arrasta as partículas para lado nenhum. O campo elétrico, sim. O campo elétrico vai ter um efeito, certo? O campo elétrico vai ter um efeito. A gente pode dizer que os nossos ânions, eles se movem para onde? Em direção ao polo positivo, né? Fogem do eletrodo negativo e buscam o eletrodo positivo. Perfeito. Os nossos cátions no sentido oposto. Certo? E aí, a que velocidade eles vão migrar? Qual é a velocidade de arraste disso? Essa é a questão. Vocês já sabem, né? A gente já andou comentando que íons hidrogênio, eles podem se deslocar muito mais rápido em solução do que os outros íons, certo? Numa solução aquosa, pelo menos. E, então, um íon não é igual ao outro em termos de capacidade de se mover. A gente já viu e esse conceito também estava relacionado aos números de transporte que a gente viu anteriormente. Tá, mas então, o que que determina qual vai ser a velocidade dos nossos íons? Bom, a gente vai dizer, então, que a velocidade de arraste, a velocidade de arraste, ela vai ser V, e ela é proporcional ao campo elétrico aplicado, tá? Eu não digo que ele é exatamente proporcional à diferença de potencial, potencial, porque se a diferença de potencial for numa distância muito curta ou numa distância maior, isso faz diferença, certo? Então, eu digo que a velocidade de arraste é proporcional ao campo elétrico. Eu posso dizer também, de outra maneira, é que a velocidade de arraste é igual a uma constante, que eu vou escrever aqui, vezes o campo elétrico. e o que é essa constante? Ela é algo que expressa as características daquele íon, em termos de capacidade dele se mover. Então, se chama mobilidade, certo? Então, onde, né, essa equação aqui, onde U é igual à mobilidade do íon em questão. é uma constante de proporcionalidade nesse sentido. Essa mobilidade, a gente vai buscar em tabelas ali para finalidade de cálculos e ela pode ser calculada também com relação aos números de transporte e com as condutividades iônicas, certo? A gente vai buscar diretamente esse valor aqui numa tabela quando a gente quiser. é claro que o valor da mobilidade vai variar conforme as circunstâncias. Por exemplo, o íon hidrogênio na água vai ter uma mobilidade. Se eu botar o íon hidrogênio num outro solvente, a mobilidade vai ser outra. Se eu estiver trabalhando em outra temperatura, a mobilidade também vai ser outra. Então, ok, é uma constante para determinadas condições de trabalho. bom, temos que também destrinchar o que é mesmo o campo elétrico, né, o que é mesmo o campo elétrico. E. Bom, isso aqui é bem tranquilo, é um conceito lá da física em que E é igual ao gradiente do potencial elétrico. Em um sistema unidimensional, eu vou dizer assim, é a derivada do potencial elétrico em relação à posição no espaço, certo? Então, aqui, pegando o que nós tínhamos antes, vamos dizer que eu tenho aqui essa fonte, ela poderia ser uma fonte de um carregador de celular, por exemplo. Então, nós temos aqui uma voltagem, uma força eletromotriz de 5 volts, certo? Uma porta USB pode proporcionar 5 volts. Vamos dizer, então, que eu tenho aqui um valor para o potencial elétrico nessa extremidade e um valor para o potencial elétrico na outra extremidade. Vamos, arbitrariamente, dizer que um deles vale zero, tá? Vamos dizer que esse aqui vale zero. A gente pode arbitrar um deles. Então, esse valor aqui é de 5 volts. Então, nós temos uma diferença, uma queda de potencial elétrico de 5 volts ao longo dessa distância aqui. e vamos dizer, então, que essa distância aqui, ela é um comprimento L igual a 10 centímetros, pode ser? Tudo bem? Então, a distância entre os dois eletrodos vale 10 centímetros. Então, qual é o valor do campo elétrico que os nossos íons sentem ali dentro? bom, vocês podem, né, dizer que é a diferença de potencial elétrico dividido pela diferença na posição X. É uma diferença de 5 volts. Então, falando em módulo, são 5 volts sobre 10 centímetros. Então, o meu campo elétrico ali dentro, ele é igual a 0,5 volts por centímetro. Então, esse é o campo elétrico dentro dessa célula. Se eu tivesse utilizado uma célula pequena, por exemplo, com 1 centímetro de comprimento entre os eletrodos, o que você teria observado? 5 volts dividido por 1 centímetro, 5 volts por centímetro. Então, teria sido um campo elétrico mais intenso e isso daria uma velocidade maior para as nossas partículas. Bom, uma pergunta então, nossos íons, nossas partículas, elas estão sendo arrastadas, mas que velocidade? E eu pergunto assim, você teria um palpite? Qual o seu palpite? Faz uma aposta aí. Qual a velocidade qual a velocidade de arraste? Ou ainda, né, quanto tempo leva para um íon andar a distância L? Certo? A distância L de 10 centímetros. Então, eu pergunto, tu acha que é da ordem de uma fração de segundo? Tu acha que é da ordem de alguns segundos? Tu acha que é da ordem de minutos? Tu acha que é da hora de horas? Ou até mais do que isso? Dias e meses, anos? O que que tu acha? Pensa um palpite aí, faz a tua aposta. Fez? Tá bom. Então, então vamos desenvolver com alguns dados de tabela. Então, isso aqui eu peguei uma tabela com alguns íons, eu peguei lá do Chang e tem valores de mobilidade iônica. Isso está lá no capítulo 8 do Chang, certo? Também tem os lâmidas L. Então, vamos considerar aqui um exemplo trabalhado, o íon hidrogênio. Tudo bem? Então, tá, íon hidrogênio. Íon H+. Então, você tem aqui a distância é de 10 centímetros, o campo elétrico é de 0,5 volt por centímetro. Qual é o valor da mobilidade? Bom, a mobilidade está ali em cima, vamos voltar, 36,30 vezes 10 na menos 4 centímetro quadrado segundo na menos 1 volt na menos 1. Então, tá, 36,30 centímetro quadrado por segundo e por volt. Ah, tá, faltou o 10 na menos 4 aqui, vezes 10 na menos 4. Isso. Tá bom? Então, vamos desenvolver o cálculo. Velocidade, primeiramente, velocidade é U vezes E. Então, vai ficar 36,30 vezes 10 na menos 4 centímetro quadrado segundo volt vezes o campo elétrico 0,5 0,5 volt por centímetro. A gente vai efetuar. Bom, multiplicar por 0,5 é fácil, eu posso fazer até de cabeça porque é o mesmo que dividir por 2. Tem umas unidades que eu vou cortar aqui, volt, eu corto com volt, centímetro, eu corto com centímetro quadrado, vai sobreviver apenas centímetro por segundo. Então, velocidade igual 18 com 15 vezes 10 na menos 4 centímetros por segundo. então, isso aqui, como está em notação científica, não está assim ainda, não está tão bom de visualizar, dá para ver que é um valor pequeno, então, 0,001815 centímetro por segundo. Gente, isso aqui, ó, é bem pequeno, né, é da ordem de 10 na menos 3 centímetros por segundo, ou milésimo de um centímetro a cada segundo. O tempo, então, como a gente sabe que velocidade é uma distância sobre tempo, e a distância é de 10 centímetros, então, eu vou dizer que o tempo que o meu íon leva é um tempo é a distância dividido pela velocidade, de acordo? Então, isso aqui vai me dar um tempo igual 10 centímetros sobre 0,001815 centímetros por segundo. Resultado, tempo igual calculadora, faço tu também aí, se tu puder, vamos lá, 10 dividido por ponto 0,001815, 5 mil, arredondando, tá, 5.510, 5.500 segundos, dividido por 60 para a gente pegar minutos, dá 90 minutos, tá, em valores aproximados, 90 minutos, é uma hora e meia, hum, então, realmente, né, não é em uma questão de uma fração de segundo ou poucos segundos para o teu íon percorrer aquela distância, ele demoraria ele demoraria horas, né, uma hora e meia no caso do íon hidrogênio. O que que vocês acham que vai ser o tempo o tempo para o íon cloreto? Bom, pensa, vocês sabem que o cloreto ele não é tão ligeirinho quanto o hidrogênio. Olha a mobilidade dele, ó, 7 com 91 vezes 10 menos 4 e não 36 com 30 vezes 10 menos 4, aí ele bem menos, bem menor a mobilidade. Então, eu vou deixar como um exercício exercício calcular o tempo para o íon cl menos percorrer aquela distância. Tá bom? Então, vamos só pegar aqui os dados, a gente tem o campo elétrico é de quanto? 0,5 volt por centímetro. Mobilidade elétrica está na tabela 7 com 91 vezes 10 menos 4 centímetro quadrado por segundo e por volt. Então, tá, vocês sabem o que fazer. Por favor, pausa o vídeo e efetua o teu cálculo. E eu vou fazer aqui também. Pausou o vídeo? Fez? Então, vamos conferir. Bom, a distância a ser percorrido também era, tinha que anotar 10 centímetros. Tá, então vamos lá. Velocidade primeiramente, V igual mobilidade do íon vezes o campo elétrico. então ficou 1 efetuando, né, que nem a gente fez antes. 3 com 9,55 vezes 10 menos 4 centímetros por segundo ou 0,000 3,9 5,5 centímetros por segundo. então tu vê que é uma velocidade bem pequenininha, certo? Não é uma grande velocidade. Tempo? Bom, a gente já sabe que o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. Então, a gente vai pegar essa velocidade e dividir por 10 centímetros e vai ficar perdão, a gente vai pegar a distância de 10 centímetros e dividir por aquela velocidade. 10 dividido por 3 com 9,55 vezes 10 menos 4 deu 25.300 segundos em valores arredondados. 25.300 segundos. Vamos ver isso aqui são quantos minutos? 420 minutos em valores arredondados. Vou dividir por 60 de novo para ver quantas horas isso. São 7 horas está aqui. Então, é um tempo bem longo que leva a percorrer aqueles 10 centímetros. Então, isso é velocidade de arraste e mobilidade iônica. Certo? Então, a gente pode ver as velocidades reais com que os rios estão sendo arrastados. E, olha, é muito pequena a velocidade de arraste quando tu compara com a velocidade da agitação térmica. A agitação térmica faz os íons chacoalharem aleatoriamente a centenas de metros por segundo. E aqui tu vê que é frações muito pequenas de um centímetro a cada segundo que eles são arrastados para um lado ou para o outro. Certo? Então, tá. Espero que tenha feito sentido aí, tenha conseguido resolver o exercício. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Abraço!